Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo e agora vamos saltar-vos então aqui um vídeo basicamente a fazer o meu reato, a minha opinião literalmente sobre o filme, eu não vou fazê-lo em direto, eu literalmente já vi o filme, ok? Eu já vi literalmente o filme, mas vou fazer aqui uma pequena opinião, uma pequena análise literalmente do filme em questão, que vocês já viram de certeza no título ou não, em que pelo que eu percebi, estive aqui a pesquisar um pouco melhor sobre a internet e tudo isso, este filme relata literalmente uma situação real que aconteceu no passado, nos anos 2000, ali já há alguns aninhos e basicamente então o filme é a última parada 174, ok? Tenho aqui um pequeno guião aqui que eu fui apontando durante o filme para eu me lembrar e para trazer aqui no vídeo, ok? Já sabem, se vocês não querem ver spoilers, se vocês ainda não viram o filme ou não, não veem este vídeo, ok? Porque vai ter spoilers e já sabem, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal aqui no botãozinho vermelho de se inscrever e comentem, partilhem, façam o vosso apoio, muito obrigado mesmo por tudo. Bom, então o filme literalmente é produzido pelo cinema paulista, ok? E começamos logo literalmente com o Alessandro, literalmente bebê, ok? E nós somos logo encarados com certas imagens e certas coisas logo, pronto, da realidade e maior parte do Rio de Janeiro que são as favelas, não é? Pronto, é a favela em questão, acho que no filme não sei bem qual é que era a favela em questão, acho que até há várias, não é? Mas, então tem a mãe literalmente a dar de mamar ao bebê e vai dar conta com o pai que provavelmente deve ser traficante, literalmente vai dar conta que a mãe, ou seja, que a mulher dele, anda também a consumir droga e tudo isso e quando deveria ser a droga para os clientes e tudo isso e ele fica completamente fodido, etc. E pronto, temos algumas imagens então de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro em 1983, ok? Várias imagens, já também ali uma, depois mais para a frente já vou falar sobre isso, mas também falam sobre Copacabana, para quem não sabe Copacabana é uma área supostamente mais rica, mais conhecida, por causa também devido às praias e tudo isso, Rio de Janeiro, portanto é isso, literalmente que nos coisas. Depois, logo a seguir, no filme, há literalmente uma certa educação por parte dos traficantes ou por parte das vezes, não é preciso às vezes ser meio traficantes, mas literalmente há uma certa educação para ver se literalmente as crianças, os menores, começam logo a aprender a lidar com armas de fogo. Ou seja, literalmente menores, com 7, 5, 5, se calhar não, mas 7, 7, 8, 10 anos, até um pouco mais sim, 12, 14 ou assim, logo a lidar com uma pistola, logo a lidar com uma capa, se for preciso, uma capa 47 ou uma arma mesmo muito maior, não é? Ou uma Uzi ou outro tipo de qualquer, não é? Portanto, visto também essa realidade a acontecer, e que é uma realidade bastante complicada mesmo, não é? Realmente diz acontecer isso. Todo o filme, literalmente, eu achei bastante tenso, ok? É um filme bastante tenso, principalmente para mim, que é uma realidade completamente diferente da minha. É uma cena tensa, estão a ver? Eu cada vez mais, devido ao meu público brasileiro, cada vez mais estou à par das favelas, de haver o sistema das drogas, as armas de fogo e tudo isso. Realmente haver uma diferença de umas cidades para as outras e tudo isso. Realmente haver mais, talvez, assaltos e tudo isso no Rio de Janeiro e São Paulo. Muita gente diz que nos outros sítios não há tanto. Claro que eu já disse, né? E eu digo sempre, nunca estamos seguros em qualquer sítio, ok? Tipo, pode haver sempre violência em qualquer sítio. Mas, ou seja, realmente, já estou mais ou menos habituado de começar a perceber mais ou menos como é que é o sistema lá no Brasil, ok? E qualquer pessoa, quando começa a assistir, assim, um vídeo ou outro vídeo ou mais um filme e tal, e não sei o quê, etc. Começa a perceber, basicamente, as cenas. Bom, somos então encarados pelo Sandro, em que depois, quando ele tem boa e pouca idade, ele literalmente vê que a sua mãe é morta. Só que eu não entendi muito bem se a mãe literalmente era aquela, porque ela depois aparece supostamente no final do filme, no meio do filme. Ou se, literalmente, afinal de contas, ele não era o filho daquela mãe e, afinal de contas, era o tal amigo dele, ok? Mas, bom, depois nós podemos também observar, basicamente, durante o filme. Observamos casas, não é? Com fraca construção, sem pintura, sem grandes extras. Literalmente, é habitual, literalmente, dessas áreas de favelas e de áreas mais pobres, não é, pois? Portanto, e é uma coisa muito habitual, não é? Em muitos sítios, em muitos vídeos, realmente é... Muito pessoal diz que é normal, é pobreza, etc., mas realmente é triste haver uma diferença. Principalmente, por exemplo, num documentário do Rio de Janeiro, nós até já tínhamos visto isso, em que, basicamente, logo acima temos, por exemplo, uma favela, temos um estilo, literalmente, de vida e uma cena completamente diferente. Enquanto que, tipo, quando descemos cá para baixo para Copacabana, já é, tipo, um estilo de vida e já nem tem nada a ver uma coisa com a outra. E é bem... Não é complicado, mas é bem louco saber que, realmente, poderemos dizer que, pronto, num sítio tem quase uma área, basicamente, para ricos e com muita riqueza, e numa outra, logo a seguir, tem muita pobreza e vários problemas sociais, drogas, armas e, pronto, etc., etc., etc. Logo a seguir, então, somos... Lá está, ele diz que vai para Copacabana, vai do autocarro, vai do autocarro, vai para Copacabana, onde ele também, nesse próprio sítio, fica sem dinheiro para pagar o autocarro, para pagar o ônibus, então tem que andar a pé, etc., pronto. Então, falam muito, lá está, e mostram algumas imagens e cenas, literalmente, de Copacabana, ok? Literalmente, acontece, então, aí nesse sítio, o assalto num autocarro, num ônibus, ok? Pronto, já é um bocado daquilo que vai acontecer depois, lá para o final do filme, não é? E a interpretação, no fundo, do final e de, realmente, do que eles, no fundo, queriam mesmo fazer com o filme, que era fazer uma interpretação do que aquilo que aconteceu mesmo na realidade, ok? Pegar, literalmente, atores, fazer um filme, neste caso, para o Brasil e para o mundo inteiro e para toda a gente ver, eu acho que está aqui até uma boa ideia, tipo, é uma ideia, no fundo, simples, sem grande guião, nem nada, é literalmente pegar um bocado da realidade, pegar um bocado, ok, vamos ficar aqui em atores, vamos fazer aqui um bocadinho em rede, um bocadinho em link e tudo isso, etc., e pronto, não tem assim muita coisa, mas fica um filme bacana, fica um filme com uma mensagem, inclusive, quando vi o filme, eu não fazia ideia que, realmente, aquilo tinha acontecido na realidade, portanto, é baseado em fatos reais, não é? Como diz no filme. E pronto, logo a seguir, depois, observamos, por exemplo, tiros em muros e habitações, que lá está, já é bastante comum e nós, inclusive, já vimos, por exemplo, em Fatual RJ, não é? Muros, casas, certos sítios com balas nas paredes e tudo isso, onde pode haver, ou já houve, confrontos entre a polícia, entre os traficantes e das pessoas, etc., onde há. Depois, temos uma expressão em que, basicamente, uma das mulheres lá no filme vai ter com um dos traficantes, barro, assim, traficantes, literalmente, de uma favela, e ele, literalmente, diz uma frase que me marcou bastante, que, basicamente, a frase se chama... Ela, literalmente, perguntou pelo filho dele, ou por alguém, já nem sei bem como é que foi, mas sim, e ele, basicamente, diz, se não morreu, fugiu. Se vai voltar, vai morrer. E é essa, literalmente, a frase, e acho que é uma das frases impactantes. Estão a ver, tipo, acho que convém, realmente, ter, às vezes, umas frases deste género no filme, durante o filme, são frases impactantes. Inclusive, por exemplo, no Tropa da Elite, nós até vimos, há pouco tempo, as frases picas, as frases boas do filme e tudo isso, e acho que também tem certas expressões, assim, deste género, em que, realmente, cativa mais a atenção do pessoal, e acho que fica um bocado marcada. Portanto, já, é essa a expressão, é essa a frase que eu apontei, e pronto. Depois, temos, então, a interpretação de outra coisa, de outra realidade, que, pronto, é a área do roubo, a área dos assaltos, em que, literalmente, pronto, essas crianças não têm muitas possibilidades, tanto o Alessandro como os outros amigos dele, etc. Então, basicamente, eles tentam, de alguma maneira, lá em Copacabana, sabendo que pode haver pessoas, pode haver, e há, pessoas com muito mais riquezas e muito mais dinheiro, pedem dinheiro na rua, se as pessoas podem ajudar ou não, mas depois, quando vai-se a ver, é ele, mais os amigos, dois ou três amigos, que tentam, de alguma maneira, tipo, como é que eu ia dizer, fazer ali meio um esquema, para a pessoa, literalmente, naquele caso, era uma velha, era uma idosa, com uma carteira na mão, e com dinheiro, e com seus pertences, e tudo isso, e, literalmente, ele pediu tanta ajuda, tanta ajuda, tanta ajuda, que, depois, quando vai a dar conta, eles, literalmente, pegaram na carteira e fugiram, tipo, assaltaram, literalmente, tecnicamente, uma idosa, e sabendo que são menores, portanto, é uma, é uma coisa muito má, né? Mas, já é, lá está, no fundo, uma, a base, no fundo, do problema, né? Se, 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 imaginamos, durante criança, já o fazem, então, imaginem, quando, quando vão ser, tipo, adultos, o que é que vão, no fundo, fazer, não é, pois? Pronto, depois, no filme, passa-se, então, sete anos, literalmente, passa-se, tipo, sete anos, é o que, literalmente, diz lá na cena, e, então, temos, então, eu acho, até, bastante interessante, este fato de passar os anos nos filmes, porque, eu, eu, eu gosto bastante disso, agora, nos filmes, e certos filmes, até fazem bastante isso, que, por exemplo, começa o filme com a, com a, com a, com a, com a criança, né? Com, com dois anos, quatro, seis, oito, ou assim, depois, passas um certo tempo, e temos ali, meio, um crescimento da pessoa, e temos uma nova personagem, temos uma nova mentalidade, temos um novo cérebro, temos várias coisas, literalmente, o que, por acaso, gosto bastante, quando eles, novamente, metem, tipo, sete anos depois, ou, algum tempo depois, estão a ver? E, assim, já temos, a mesma personagem, mas com mais idade, e com mais cabeça, e com tudo isso. Bom, temos, depois, obviamente, problemas, por causa das drogas e dinheiro, eles, literalmente, não pagaram-lhes, neste caso, neste caso, o Alessandro, né? É ele que já está com sete anos a mais, já está ali, eles nos explicaram muito bem, mas já está ali, meio, na adolescência, ou nos 18 anos, ou nos 15 anos, ou nos 16, pá, naquele, pá, pela personagem em si, dá a entender que ele tinha, tipo, aqueles 16, 18 anos, ok? E depois dá a entender, que lá está, há ali, gerência de, há ali uma, há ali um gerar de problemas, devido, obviamente, às drogas, e por haver falta de dinheiro, de não pagarem, e depois de ameaçarem, que vão matar, pá, 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 portanto, ali, no fundo, uma, uma, no fundo, é cinema, no fundo, é um filme, mas, no fundo, poderemos dizer, que é, literalmente, a realidade de cá, hoje em dia, e que muita gente passa, que compra droga, faz isso, faz aquilo, mas depois não paga, ou depois diz, ah, sim, eu vou pagar, etc., mas, realmente, estão-se a meterem muitos problemas mesmo, e já sabe que, é problemas atrás de problemas depois. Temos algumas mensagens, algumas imagens também, depois, do filme do Cristo Redentor, que lá está, Cristo Redentor, lembra, e, lá está, é uma, é uma, é uma, é um monumento, típico, e muito conhecido mesmo, mesmo, até para os turistas, e para todo o mundo, literalmente, inclusive, já passaram no filme, já fizeram um filme, do Velozes e Furiosos, o Velocidade Furiosa, lá no Rio de Janeiro, e muitos filmes, e tudo isso, e, mesmo na internet, no Google, e tudo isso, muitos turistas, e fotos no Instagram, tudo à base, ali, do Cristo Redentor, que é muito importante, e, inclusive, pronto, é mesmo, a própria, a própria, pronto, a religião em si, cristã, que muita gente gosta, e é. depois, temos, então, o fator, é que depois nos apresenta um bocado, que é, então, o pastor, que dá-nos a entender, que é o pastor, que é, que trabalha na igreja, né, não entendi muito bem, se ele roubou o dinheiro, ou se aquilo é o dinheiro da igreja, eles quiseram, ali, um pouco, no filme, dar a entender, que, literalmente, os pastores, os pastores, ou que a parte da igreja, possa haver, ali, um meio, um desvio de dinheiro, para nós, no fundo, não sabemos bem, né, porque, realmente, eu sou cristão, né, mas, lá está, nós não sabemos, no fundo, para onde é que vai o dinheiro, eu espero bem, que, obviamente, seja utilizado, para bons termos, e para melhorias na igreja, em certos batimentos, em monumentos, em coisas, para, literalmente, a população, e os próprios, os próprios clientes, as próprias pessoas, que vão à igreja, e tudo isso, ter melhor condições, e ter melhores coisas, mas, lá está, nós não sabemos, no fundo, há, realmente, milhares, e milhares, de euros, milhares, e milhares, de reais, tipo, a irem, literalmente, para as igrejas, e tudo isso, atenção, não quero, mesmo, estar a falar, muito, sobre religião, mas, literalmente, pronto, eu fico, neutro, no fundo, não se sabe, se vai para o bem, se vai para o mal, mas, se calhar, vai haver, diferentes opiniões, pela internet, e pelas pessoas, sobre isso, mesmo, até, mesmo, pessoas que são crentes, mesmo que são pessoas, da religião, ok, em si, pronto, e depois, há, ali, no fundo, o pastor, meio a roubar, ou a trazer dinheiro, da igreja, e que, literalmente, esse pastor, então, o padrasto, é o homem, literalmente, da mãe, do principal ator, ok, e pronto, vemos um pouco, essa realidade, ok, vemos ali, umas pequenas imagens, uns pequenos vídeos, a falar sobre a igreja, tipo, vemos ali, a cena da cruz, de Deus, e tudo isso, algumas, algumas referências, algumas coisas, ok, inclusive, depois, temos, então, aquela cena, uma das cenas mais, talvez, chocantes, não é? Sim, sim, chocantes, um pouco, basicamente, nós temos, certas crianças, certas pessoas, literalmente, a morarem na rua, junto, ali, um batimento, nem sei bem, onde é que aquilo fica, mas, estavam a morar na rua, estavam a dormir lá na noite, etc, não entendi muito bem, se aquilo eram traficantes, se era alguém específico ou não, mas, literalmente, chegaram lá à noite, e, então, nessa cena, eles estavam lá todos, ali, muito bem, ali, uma certa confusão, etc, mas, depois, vêm, então, uns traficantes, com um carro, e, depois, chega ali, e, começa, tipo, a matar, literalmente, toda a gente, tipo, pega numa pistola, tipo, pega, pum, chega a outro, pum, chega ali a outro, pum, eram dois gajos, é pá, houve ali, obviamente, várias pessoas, vários menores, a morrerem, no caso, ali, de uma forma, mesmo, muito básica, e fácil, e pronto, uma coisa, que eu tenho a dizer, e que realmente, é bastante impressionante, que é, logo a seguir, a tal instituição, que vinha, supostamente, para dar, alguma comida, para dar, alguma ajuda, a essas pessoas, que moram nas ruas, e tudo isso, ela sai, literalmente, de instituição, pega, literalmente, nessas crianças, sai da rua, pega nas crianças, né, e tiras, levas na carrinha, depois de ter acontecido, dessa cena, e, 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 leva-os, acho eu, para um certo sítio, para ter mais condições, para terem, para terem certas ajudas, e tudo isso, se é bem um orfanato, se é ONG, se, o que é que aquilo é, acho que era ONG, portanto, mas o que é que me dá a entender, literalmente isso, é que, é mais ou menos, como, basicamente, as empresas, e, as empresas, e as entidades, competentes, literalmente, só agem, só agem, mesmo, numa parte, mesmo tipo final, literalmente, só quando acontecem, literalmente, as desgraças, e isto é mais ou menos, como nas violações, como na violência doméstica, e entre outros, porque, é tal coisa, sei lá, se vamos imaginar, imaginamos uma mulher, que, e ela fez queixa, se for preciso, na polícia, isto já não faz parte do filme, ok, já fez, já fez, então, queixa na polícia, a polícia, e as identidades, competentes, já estão, a par do assunto, e sabem, perfeitamente, que há ali, violência doméstica, dentro de casa, e tudo isso, e literalmente, o problema principal, é que, tanto no Brasil, como em Portugal, como em qualquer sítio, eu acho, talvez, possa haver, alguns países, possam ser um pouco mais rígidos, a nível desse aspecto, mas, dá-me a entender, que, há mesmo muitos países, em que, enquanto no fundo, não ia acontecer, uma desgraça, parece que é um processo, parece, parece que é uma cena, que, deixa-se arrastar, estão a perceber, isto não é para fazer, nenhuma crítica, às identidades, mas, eu acho, que é a mesma realidade, que, enquanto no fundo, não houver, mesmo, uma, uma decapitação, houver, 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 uma morte, houver, mesmo, uma coisa, mesmo, muito séria, mesmo, eu acho, que, mesmo, uma tragédia, tipo, parece que as entidades, não querem, meio, saber, tipo, parece que não há, ali, meio, um interesse, tipo, e aqui, é, mais ou menos, a mesma coisa, que aconteceu, percebem, enquanto, enquanto, que, eles, em vez de, vamos, tipo, levá-las para um certo sítio seguro, não sei o quê, porque não estão aqui bem, estão no meio da rua, estão a pé de lojas, não sei o quê, inclusive, no filme, estavam a falar, que os lojistas, estavam, não estavam contentes, porque aquelas pessoas, estavam ali, à frente das lojas, à frente daquele sítio, daquele monumento, portanto, não é bom para ninguém, literalmente, e, no fundo, só se age, literalmente, mesmo num caso, mesmo final, e, e lá está, não é, de todo, uma coisa boa. Depois, obviamente, então, ele, o gajo principal do filme, ok, o ator, literalmente, ele sobrevive, ele faz de conta que ele morreu, quando na realidade não morreu, ele deita-se no chão, e faz de conta, mas, ele na realidade não morreu, e então, ele foi um dos sobreviventes, e então, quando eles são basicamente levados, para uma ONG, ou, também, no caso dele, se não me engano, ele é mesmo levado, para um, para um certo sítio, pá, eu não entendi muito bem, se é a ONG, ou se é literalmente a prisão, ok, isso foi uma cena que eu não entendi muito bem, se vocês quiserem explicar aí melhor nos comentários, podem dizer. Pronto, temos então ali um campo, temos ali um sítio, com menores, ou seja, jogando a bola, tipo, estão ali a jogar futebol, e tal, e não sei o que, etc, não faço ideia se era uma prisão, ou se não, mas ainda é que depois, sim, é uma prisão, porque depois, eles falam, por exemplo, a mãe, será que o meu filho está, tipo, na prisão, é tipo, algo desse género, portanto, não sei bem, se é realmente isso assim, não é bom. Temos então a tal mãe, que reencontra o filho, e manda uma carta, e tudo isso, e vai em contato com a empresa, em questão, e percebe que pode lá estar, então, o filho, e, vai reencontrar o filho, vai lhe explicar, está com certeza dele, etc, há ali uma certa confusão, se pode ser o Alessandro, ou se é o outro, e, lá está, depois disso, ainda depois, passando uns dias, se não me engano, enviou-lhe também uma carta, a própria mãe envia-lhe uma carta, para ele, tipo, ler, e tudo isso, e ele depois, começa a perceber melhor, que se calhar, pode realmente ser a mãe dele, e, depois, pronto, há uma confusão ali, no meio do campo, já não sei como é que foi o banho no filme, mas, literalmente, há uma certa confusão, ah, exatamente, eles fazem basicamente de conta, que eles estavam, tipo, estava literalmente uma pessoa, literalmente a morrer, tipo, a panicar, a ter um ataque, ou assim, que naquele caso, é o gajo principal do filme, e, no caso, tipo, começam a bater o guarda, começa a, não é, acho que não é o guarda, acho que é o médico, não sei se é bem o guarda, ou se é o médico, lá no filme, mas, batem o mesmo, e eles, literalmente, pegam, eles todos, e tentam, mesmo, fugir daquele sítio, não sei se é a ONG, ou se é a prisão mesmo, pronto, e, literalmente, fugiram daquele sítio, daquele lugar, ok? depois, depois, uma das, eles, eles escaparam daquele sítio, eles vão, literalmente, para a casa do outro gajo, do, do, pronto, do outro amigo, então, dele, que ele começa a ganhar uma certa confiança com ele, ele vai lá, para a casa dele, e uma das frases, também, icónicas, que também me marcou, e que também é referida e é dita algumas vezes no filme, é basicamente a frase, dinheiro não se pede, não, dinheiro se ganha, e, no fundo, é a realidade, não é? No fundo, é a realidade, se bem que, no caso, eles, eles estavam a roubar, portanto, no fundo, essa, essa frase é quase tipo inútil, ou, tem zero grau de significância, tecnicamente, não é? Mas, obviamente, sim, poderíamos dizer que sim, dinheiro não se pede, dinheiro não se rouba, dinheiro, tem que se ganhar, tem que se trabalhar, tem que se esforçar, fazer cenas e coisas na vida, para realmente, ele vir até nós, ok? Apesar de lá estar a ser apenas, uma coisa, que apenas nos dá, literalmente, certo conforto, nos consegue pagar, as nossas contas de casa, e tudo isso, há uns, obviamente, há uns que têm muito mais, do que outros, não é? Há pessoas pobres, há pessoas ricas, não é? Já se sabe, mas é importante, lá está, é importante o dinheiro, no fundo, hoje em dia, porque, hoje em dia, sem dinheiro, tipo, praticamente, uma pessoa morre, tipo, literalmente, não dá para fazer nada. Bom, avançando um pouco mais, sobre o filme em questão, Alessandro, reencontra a amiga dele, da infância, exatamente, era aquela gaja, que ele tinha beijado, e que depois, vamos já estar a conta, que literalmente, ele é prostituto, ele é puta, e pronto, eles começam, literalmente, literalmente, a sua vida, tipo, ele e o outro amigo dele, literalmente, então, na área dos roubos, pegam numa mota, fazem então, aqueles roubos, meio no trânsito, tipo, passa para cá, a grana, nananã, tipo, cenas, ou seja, já devem conhecer, já devem saber, o que é que isso pode, ou não ser, lá está, quem está, quem está habituado, no Brasil, pronto, há um assalto, que literalmente, corre mal, ok, há literalmente, um assalto, que corre mal, e ele depois, o amigo dele, ele também, fica completamente, fodido com ele, então, tipo, ele diz, é pá, baza daqui, tu não vales, para bandido, não vales, para traficante, baza daqui, tipo, o gajo pega nas suas coisas, tem que ir embora, vai então, para a casa da amiga, da tal namorada, da tal puta, da tal prostituta, e, para ver se conseguia, ficar lá na casa dela, mas também, não consegue, eu digo, ele literalmente, vê a oportunidade, de dizer assim, se calhar, vou mesmo ter, para a casa, a tal supostamente mãe, tal supostamente mãe, que me disse, que era a minha mãe, no fundo, então pronto, aí se calhar, literalmente acontece, ele vai então, para a casa, literalmente da mãe, não é pois, há ali, uma certa confusão, porque ele malenta, tipo, logo no próprio dia, e tudo isso, ele vê mesmo, muito mal, tipo, o padrasto, fica muito, fica, fica tipo, fica alterado, por ele basicamente, pronto, é o padrasto, tipo, nunca estava habituado, que ela poderia ter um filho, não é, e literalmente, passa-se de um bocado, da cabeça, diz para falar com ela, em privado, mas ela, ela, depois tipo, ele meio que agarra nela, mas depois, tipo, o filho dela, começa a defender a mãe, bobeu, ali meio uma confusão, manda-lhe até, se for preciso, um murro, manda-lhe mesmo, com aquela confusão toda, etc, o padrasto, então, aquela pessoa que estava a viver, com a mãe dele, sai, então, da casa, com a mochila apenas, assim, com as suas pertences, e com as suas coisas, ok, provavelmente, não sei se ele vai mesmo, para o quarto dele, ou se vai mesmo, para a igreja, depois aparece, depois no resto do filme, aparece depois, num certo sítio, em que há uma cruz, e tudo isso, não sei bem, se é na igreja, ou se é mesmo, no quarto dele, ou assim, ah, exatamente, exatamente, e acontece também, essa cena, que mais tarde, ele vai a dar conta, portanto, com o ator principal, vai dar conta, com o tal amigo dele, que andava no tráfico, que andava no roubo, e tudo isso, sabendo que a namorada dele, que era tipo prostituta, que ele, pronto, ela tinha cliente, e era para todos, ele literalmente, apanha o amigo dele, a comer, tecnicamente, a namorada dele, a comer a puta, não é, portanto, ele literalmente chatece, manda porrada no amigo, fica uma cena bem tensa, fica uma cena bem complicada, tipo, literalmente, fica uma cena mesmo, complicada mesmo, porque ele vê-se mesmo, tipo, fosca-se, tipo, bem complicado mesmo, ok, depois então, ele volta para a casa da mãe, depois daquela cena toda, e depois, se não me engano, até foi durante a noite, e tudo isso, logo de manhã, ele tipo, volta, ela estava para sair, não é, ela estava para literalmente, sair de casa, e lá está, tipo, ela disse também uma frase, bastante importante, simbólica, bastante importante, sim, que basicamente, o que ela disse foi, eu não quero saber de filho bandido, ok, e isto, literalmente, por acaso, esta cena, chocou-me um bocado, porque realmente, inclusive, naquele documentário, e naquele vídeo, que eu fiz, sobre a Caracolândia, está aqui no meu canal de YouTube, ok, vocês podem checar aí, no canal de YouTube, se vocês quiserem, é que, literalmente, quando eu vi aquela cena acontecer, pá, eu realmente pensei para mim, tipo, pá, realmente, é verdade, tipo, deve ser bem tenso, deve ser bem complicado, uma pessoa ser mãe, mandar um filho, para o mundo, não é, e ter um filho, e tudo isso, e depois ver que, por mais educação, que lhe dê, e tudo isso, o intento, o tente encaminhar, para um certo, certo caminho, ou para um melhor caminho, ou para um bom caminho, ele mesmo assim, ele não quer, e segue, no fundo, este caminho, de, pá, de problemas, de drogas, de, traficantes, etc, etc, como vocês já sabem, e realmente, há, sim, no Brasil, e, meu, no estrangeiro, mas, tipo, em outros países, não é só no Brasil, mano, em que realmente é que pode acontecer isso, e deve ser bem, complicado, ok, deve ser bem complicado, isso acontecer, para uma mãe, ok, é uma cena que também, uma pessoa no, lá está, a ver o filme, pensa, porra, lá está, é bem complicado, e lá está, e porquê, porque lá está, ele começa a roubar dinheiro, para sustentar o vício das drogas, começa a roubar da mãe, começa a roubar, literalmente, da outra pessoa, de uma mulher, que o ajudou na ONG, começa a roubar do próprio padrasto, que, acho que, exatamente no filme, ele, tipo, assalta mesmo, o padrasto, e lá está, começa a, literalmente, a descontrolar, quando tu, tens que, tipo, roubar, ou tens que vender coisas, literalmente, da tua casa, para, literalmente, sustentar, tipo, um vício, que, neste caso, é o uso das drogas, não é? Não faço ideia bem, que droga é que eles mencionam, tipo, no filme, sei que é, tipo, cheirado, portanto, deve ser cocaína, ou não sei bem como é que é, ou heroína, ou não sei bem, pronto, ele, tipo, é um pó, também, que é inalido pelo nariz, não é? E ele, lá está, tipo, é, começa, literalmente, a roubar, para sustentar o vício, e, começa só, não só, a prejudicar a ele próprio, como também, às outras pessoas, todas, no geral. Depois, temos, então, a cena, então, ok, do filme, que é, basicamente, um autocarro, que é o 174, ok, que, literalmente, o filme se chama 174, né? A última parada 174, inclusive, há um, há o mesmo filme, que acho que saiu aqui em Portugal, e também tem, vou pôr, se tiver aí a imagem, que é, dizer, autocarro 174, ok? e é, então, aqui, que, realmente, eles focam-se, literalmente, na parte, principal, e, do que eles queriam, mesmo, interpretar, com o, com o, com o filme, não é? em que, literalmente, o gajo vai lá, o ator principal, ele vai, vai armado, vai, tipo, há alguém que vê, que ele está armado, e depois avisa a polícia, a polícia vai atrás, faz a liga na operação, e tudo isso, etc, e, literalmente, é aí onde se passa, literalmente, o final do filme, e o, pronto, no fundo, o importante, o mais importante, e tudo isso. Autocarro central, 174, e, depois, tem uma placa a dizer, o Maitá, ou, o Maitã, não sei como é que se, mas, não sei se é, se pode ser uma, uma cidade, um local, aí no Rio de Janeiro, pronto. Temos, então, depois, um aparato gigante, com vários reféns, a pessoa lá dentro, o traficante lá dentro, temos, então, a polícia toda cá fora, o ônibus sendo sacado, literalmente, pela polícia, polícia militar, e, depois, eles utilizam, uma coisa, que também se passou, no início, no início do filme, literalmente, foi, a gaja, tinha feito, a prostituta, tinha feito, no espelho, umas indicações, a dizer, não sei o quê, com o espelho, com o batom, e, então, eles fizeram, mais ou menos, a mesma cena, que era, era fazer com o batom, literalmente, na frente do carro, a dizer que, ele vai matar geral, às 9 horas, é, literalmente isso, a fotografia do autocarro, que tinha na parte da frente, ok, não sei se, realmente, isso aconteceu, mesmo na realidade, ou se aquilo foi, só mais, mesmo para o filme, mas, pronto, o filme, também, é uma interpretação, não é? E, depois, pronto, ou seja, vemos, aquela, provavelmente, aquela parte mais final, do filme, também, tem a parte mais tensa, literalmente, do filme, tipo, pá, ela, literalmente, passa, passa ele na TV, tipo, literalmente, o pai, o padrasto, vê na TV, a mãe vê na TV, tipo, a tal mulher que o ajudou, vê que, que ele está lá a assaltar as pessoas todas, e está, tipo, a ver que anda, pá, anda assim, né, anda, tipo, literalmente, inclusive as pessoas que estiveram a crescer com ele, e tudo isso, estavam a ver ao vivo na televisão, e tudo isso, portanto, tipo, literalmente, chegas a um ponto em que tu, desiludes praticamente toda a gente, quando tu, chegas a este ponto, em que apareces em direto para toda a gente, e toda a gente está-te a ver que, tipo, tu não estás a fazer uma coisa correta, não é, pois, pronto, depois, pronto, acontece, então, a parte final, que literalmente acontece aquela, que não é toda, um sai, não sei o quê, ela manda uma bancada numa gás, não sei o quê, depois, várias coisas que acontecem durante o autocarro, durante a noite, agora passa, acho que o autocarro, ou, aquilo começa às 4 da tarde, ou às 5 horas, e só às 7 ou 8 horas, é que depois, já de noite, é que a polícia, tudo isso ali, à espécie, tudo isso, acontece, pronto, que depois acontece mesmo a parte final, em que depois, a parte final, é ele literalmente a sair com a pessoa, e literalmente, um dos polícias, chega-se à frente, e manda um tiro, que lá está, supostamente seria para ele, mas, então, apanha, literalmente, o refém, que no caso, seria uma mulher, e depois, lá está, então, ele depois disso, depois é capturado, armas retiradas fora, e tudo isso, ele é apanhado, totalmente, e é apanhado, tipo, pela polícia militar, é levada, etc, e depois falam no filme, que lá está, ele é asfixiado, pela própria polícia, se não me engano, sobre isso, e depois, pronto, o final do filme, literalmente, acaba assim, acaba literalmente, com o enterro, e com o funeral dele, e é o amigo, tem a parte do amigo dele, que lhe ajudou nos roubos, e tudo isso, e em várias coisas, que se despede, também, num funeral, portanto, é um filme bem tenso, mas, eu gostei do filme, ok, é um filme, que literalmente, abre, abre as portas, abre, abre um pouco, sobre a realidade, neste caso, eu também não fazia ideia, sobre essa cena, que realmente aconteceu, porque o filme, é uma interpretação, do que aconteceu mesmo, pessoal, espero que tenham gostado, aqui do vídeo, muito obrigado, por terem visualizado, já sabem, vai sair, provavelmente, muito recentemente, vai sair também, review, de tropa da elite, que já me pediram, já há muito tempo, e provavelmente, há de ser mais ou menos, algo deste género, em que eu vou estar a comentar, também, de ver o filme, ok, porque lá está, nós não podemos estar a fazer reato, em direto, do filme, porque o filme, é pago, da mesma maneira como este, portanto, espero que tenham gostado, aqui do conteúdo, já sabem, deixem o vosso like, comentem aqui em baixo, se vocês já conheciam, literalmente, desta história, que aconteceu realmente, na realidade, lá no Rio de Janeiro, ou não, sobre o autocarro, e tudo isso em questão, comentem, eu gostava de saber, a vossa opinião, e se vocês já viram o filme, e tudo isso, etc, se não me engano, o filme, nem eu disse, mas o filme, acho que é de 2007, portanto, já tinha alguns aninhos, realmente, mas o filme, está bastante bacana, por acaso, já sabem, subscrevam o canal, comentem, partilhem, e até à próxima pessoal, vejo-vos então, na próxima, e no próximo vídeo, e tchau!